O que é o provisor da máquina? Ora bem, vocês sabem que, quando olham para o provisor da máquina, em um retângulo, com duas linhas verticais imaginárias e duas horizontais, estas linhas de referência, dividem o provisor em 3, dividem o vosso campo de visão em 3, vão ser as linhas que servem de orientação para vocês colocarem os elementos que estão na vossa linha de visão, na referência... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá.